Assim, finalmente Faramir, Elwin e Meriadoc foram deitados em leitos nas casas de cura, e ali foram bem cuidados, pois apesar de naqueles dias tardios todo o saber ter decaído da plenitude de outrora, a medicina de Gondor ainda era sábia e hábil na cura de feridas, dores e de todas as doenças a que estavam sujeitos os homens mortais a leste do mar, exceto pela velhice. Para esta não haviam encontrado cura, e de fato a duração de suas vidas já minguara a pouco mais que a dos demais homens, e já eram poucos entre eles os que ultrapassavam com vigor a contagem de cinco vintenas de anos, exceto em algumas casas de sangue mais puro. Música Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre as casas de cura, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Música As casas de cura eram uma enfermaria em Minas Tirith. As casas eram cercadas por gramados e árvores, situadas perto do Portão da Cidadela e da Muralha Sul, no sexto círculo de Minas Tirith. O curador-chefe era o diretor das casas de cura. Música Tolkien chegou a considerar dar o nome Noldor em as casas de cura. Após algumas variações, ele chegou ao nome Baer Nestad, mas isso nunca foi usado na narrativa. Esse nome é encontrado apenas no meio dos papéis que deram origem à história da Terra-média. Não temos como ter certeza de quanto tempo esses prédios foram dedicados como casas de cura, mas é notável que, excepcionalmente na cidade, as casas ficavam dentro de seus próprios jardins. E isso pode ser entendido como se eles fossem concebidos pelos construtores da cidade como um local de descanso e recuperação. e, portanto, podem datar até mesmo da fundação da cidade. Música Admitidamente, os jardins podem ter tido originalmente algum outro propósito, ou podem ter sido uma adição posterior à cidade, mas sua presença pelo menos implica que as casas de cura foram estabelecidas há muito tempo em seu lugar no sexto círculo de Minas Tirith. Os curadores eram os mestres da tradição que preservavam o conhecimento e a prática curativa dentro das muralhas de Minas Tirith. Embora muito de seu conhecimento tenha sido perdido durante os longos anos da Terceira Era, eles eram altamente qualificados em seu trabalho, capazes de curar feridas e doenças. Grande parte da sabedoria dos curadores parece ter sido preservada em rimas antigas, mas, na época da Guerra do Anel, o significado por trás de algumas dessas rimas havia desaparecido e sido esquecido. Música O mais importante entre os curadores das casas de cura era um nomeado para o papel de diretor, que era ele próprio um curador. Música Também importante entre os curadores era o mestre das ervas, que estudava a tradição das muitas ervas mantidas dentro das casas e usadas pelos curadores em seu trabalho. Música Coube aos curadores salvar a vida dos feridos em batalha, especialmente a grande batalha dos campos de Perenor diante da própria Minas Tirith. Música Quando Faramir foi salvo da Pira de Denethor, Gandalf e Beragund o carregaram em um caixão para as casas de cura, com Pippin o seguindo. Logo Gandalf e Pippin partiram, mas Beragund, depois de se apresentar ao chefe da guarda, foi às casas para servir e guardar seu capitão. Música Mais tarde, Faramir se juntou a El e Merry e outros que sofriam da Sombra Negra. Música Mas agora sua arte e seu conhecimento estavam desorientados, pois havia muitos doentes de uma enfermidade que não podia ser sarada, e chamavam-na de Sombra Negra, pois provinha dos Nazgul. Música 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 Então é isso, pessoal. Não existe muita coisa a ser dita sobre as casas de cura, mas o que se sabe foi falado hoje. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não peca mais nada. Curtam a nossa homepage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, e também visitem o nosso site www.tolkientop.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!